Brasil registra recorde na movimentação de cargas nos portos. Foram mais de um bilhão de toneladas transportadas em 2015. Mais de 8 bilhões de reais vão ser investidos em obras de saneamento este ano. E veja também, a Anvisa autoriza registro de teste rápido para diagnosticar o Zika vírus. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A União Europeia vai investir mais de 45 milhões de reais para pesquisas contra o Zika vírus no Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A União Europeia anunciou hoje que vai investir em pesquisas científicas sobre o Zika vírus aqui no Brasil. O dinheiro vai ser gerenciado pelo Bloco Econômico. 10 milhões de euros, o equivalente a mais de 45 milhões de reais. Esse é o valor que a União Europeia vai disponibilizar para pesquisas sobre o Zika vírus. O anúncio foi feito depois de reunião do ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Castro, com o representante da União Europeia no país, João Gomes Cravinho, e 24 embaixadores da União Europeia. Este fenômeno é um fenômeno da globalização. Nenhum de nós, nenhum dos nossos países está isento, hoje ou nos anos que vêm. E, portanto, temos um dever de solidariedade, que é um dever também de interesse próprio em apoiar o Brasil nesta luta. O edital deve abrir no dia 15 de março e vai financiar pesquisas científicas sobre o Zika vírus através de consórcios entre instituições brasileiras e internacionais. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, falou aos representantes da União Europeia sobre as medidas adotadas pelo Brasil para o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus, e sobre as recomendações do governo brasileiro a todos que vão visitar o Brasil. Nós estamos recomendando às pessoas que vêm ao Brasil as mesmas recomendações que nós estamos fazendo às pessoas do Brasil. Não poderia ser diferente. Mas alertando, chamando a atenção, de que o mosquito Aedes aegypti, ele tem um comportamento sazonal, que ele tem um pico de grande população no período do verão. E, principalmente, começa esse pico a aumentar no mês de fevereiro, março, abril, é onde a gente atinge uma população máxima. Aí vem o mês de maio, que já começa a declinar. Junho já cai verticalmente. Quando chega em julho e agosto, nós estamos a nível basal. E o mês de agosto é um dos meses que tem a menor população de Aedes aegypti. Como nós estamos fazendo uma ação muito efetiva no Brasil inteiro, como nunca fizemos em anos anteriores, nós esperamos que esse ano nós tenhamos uma população ainda menor do que os anos anteriores, que já era uma população muito reduzida. Então, estamos dizendo com bastante segurança de que as Olimpíadas não terão nenhuma dificuldade para serem realizadas. E outra parceria internacional para pesquisar o Zika vírus começou hoje no Brasil. Técnicos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis dos Estados Unidos, do Ministério da Saúde e do Governo da Paraíba estudam o risco de infecção pelo Zika vírus. O trabalho vai durar 50 dias. 800 pacientes devem ser avaliados. A Paraíba é o segundo estado com maior número de casos suspeitos de microcefalia no país. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o registro de um teste rápido para diagnosticar o Zika vírus. O produto é especialmente voltado para a triagem rápida de pacientes. De acordo com o fabricante, o resultado pode ser conhecido entre 15 e 20 minutos. Este é o quarto produto aprovado pela Anvisa para o diagnóstico da Zika e o terceiro capaz de identificar se o paciente teve a doença mesmo após a eliminação do vírus. Em busca de mais diálogo com o Congresso para a aprovação das reformas de interesse do país, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com os líderes da base aliada. Vamos saber os detalhes agora ao vivo com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Participaram desta reunião com a presidenta Dilma 24 deputados de 14 partidos aliados. O líder do governo aqui na Câmara, deputado José Guimarães, explicou quais são as prioridades do governo para a retomada das votações aqui no Congresso Nacional, que retorna hoje às atividades depois do Carnaval. Ele citou a discussão a respeito da contribuição provisória sobre movimentações financeiras, a CPMF, e a votação de duas medidas provisórias que trancam a pauta aqui na Câmara. A que reduz o número de ministérios de 39 para 31 e a que autoriza bancos públicos a comprar ativos de outros bancos. Dois projetos também são prioridades do governo, o que trata sobre o salário do funcionalismo público e o que trata sobre terrorismo. De acordo com o deputado José Guimarães, o governo aposta no diálogo para a retomada do crescimento econômico e, para isso, vai fazer reuniões todas as semanas para debater com partidos da base aliada. A presidenta inicia já na segunda a reunião com todas as bancadas, todas. Vai começar provavelmente pela bancada do PTB. É uma por uma? É uma por uma. De segunda vai reservar a presidenta, segunda à noite, terça e quarta, em horários diferentes, reunião com as bancadas. Para abrir o debate, que foi uma coisa que ela sinalizou quando veio entregar a mensagem presidencial. Bem, nesta reunião com a presidenta Dilma também foi discutido um pacto pelo crescimento. De acordo com o deputado José Guimarães, por este pacto, os aliados se comprometem a não aprovar novas despesas aqui no Congresso Nacional e a trabalhar, por exemplo, pelo aumento da receita. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Boa noite. A partir deste ano, os micro e pequenos empreendedores individuais devem acessar a internet para imprimir o boleto de pagamento de contribuições mensais. De acordo com a Secretaria Especial de Micro e Pequenas Empresas, o carnê da cidadania não será mais enviado pelos correios. O endereço para a emissão do boleto é o www.portaldoempreendedor.gov.br. Já o pagamento pode ser feito nos bancos conveniados, casas lotéricas e agências dos correios. Mais de um bilhão de toneladas de produtos foram transportados nos portos brasileiros em 2015. Um recorde na movimentação dos terminais. Com mais de um bilhão de toneladas de produtos, os portos brasileiros atingiram a maior movimentação da história em 2015. O volume é quase 4% maior do que no ano anterior. Agora, essas informações e outros dados detalhados sobre as operações nos terminais, como o volume, o tipo de cargas, capacidade e os custos de utilização, podem ser consultados por qualquer pessoa a partir de uma plataforma virtual aberta, o WebPortos. É possível consultar pela ferramenta, que vai ser atualizada mensalmente, dados nacionais com gráficos e tabelas específicas e as ações federais para o desenvolvimento do setor. É possível verificar que os terminais de uso privado foram responsáveis pela maior parte da movimentação de comércio exterior, mais de 60%. Também há informações sobre cada porto, como o volume movimentado e o tipo de cargas, as tarifas, infraestrutura e os projetos nos terminais. Estaremos leiluando no dia 31 de março seis áreas vinculadas à atividade de grãos, todas elas no Arco Norte, todas no Estado do Pará, o que é fundamental para o escoamento da produção do Centro-Oeste. Temos convicção de que o ano de 2016 continuará com a curva ascendente, continuaremos a crescer, a fazer com que o setor portuário seja cada vez mais importante na construção de um Brasil melhor. A Petrobras anunciou hoje no litoral de São Paulo as operações na área de Lula Alto, sétimo sistema de produção do pré-sal na Bacia de Santos. A produção é feita pelo navio Plataforma Cidade de Maricá, que tem capacidade diária de até 150 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás. No evento, o presidente da empresa, Aldemir Bendini, afirmou que a Petrobras está aperfeiçoando as normas, o controle e a gestão. Ele disse ainda que com a entrada em operação em Santos de mais um sistema do pré-sal, amplia a eficiência e busca melhores resultados, mesmo com a baixa cotação do petróleo no mercado internacional. Um momento como esse hoje aqui em Santos, reflete bem o que é a Petrobras, o que sempre foi e o que sempre será a maior empresa brasileira. Mesmo com o momento onde o preço, a comercialização do nosso principal produto esteja num momento de baixa, nós temos buscado eficiência na nossa tecnologia, na nossa capacidade de se reinventar, que tem permitido a gente trazer resultado operacional muito positivo, mesmo com esse comódito, mesmo com a comódita, numa situação como hoje está. E os empresários estão mais confiantes na economia brasileira. É o que mostra um índice desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas. O aumento da confiança em janeiro interrompe a trajetória de queda em vários setores, especialmente o da indústria. Gustavo expande o negócio desde que abriu o primeiro espaço há quatro anos. Hoje são três academias e cada vez mais material esportivo como barras e pesos. O investimento responde à procura pela modalidade crossfit, que combina diferentes exercícios físicos. Com 400 alunos e uma renda que entre 2014 e 2015 cresceu 20%, ele pretende investir ainda mais neste ano. A gente ainda não viu essa crise no ramo da atividade física. E isso faz com que a gente invista cada vez mais e busque curso fora do país e cada vez busque mais soluções para melhorar a nossa qualidade, dar a nossa qualidade de atendimento, a qualidade do nosso serviço, melhorar os resultados para os nossos atletas. E, consequentemente, vai atrair mais o boca a boca e mais alunos. É essa receita que a gente está usando há um tempo e está dando certo. A retomada da confiança do setor empresarial foi registrada pela Fundação Getúlio Vargas em janeiro. Na comparação com dezembro do ano passado, cinco dos seis indicadores pesquisados apresentaram alta. No mês passado, mais de 1.200 empresas foram pesquisadas. No setor de serviços, a confiança do empresariado alcançou 11 de 13 atividades. E na indústria, o otimismo chegou a 12 de 19 segmentos. A gente não pode ignorar o fato de que se trata de um conjunto de índices, portanto, ele é muito abrangente do ponto de vista do conjunto da economia e pode ser um indicativo de que as expectativas são mais favoráveis e, portanto, existe uma possível maior disposição dos agentes econômicos no sentido de retomarem seus projetos. Motivação que é vista nessa empresa brasileira é que fabrica produtos típicos da culinária japonesa. Além do mercado interno, as vendas incluem 22 países, sendo o principal mercado a América do Sul. Com o dólar mais alto, a meta é ampliar o investimento nas exportações, já que as mercadorias nacionais ficam mais baratas para produzir e vender lá fora. Nesse ano, estamos planejando um crescimento de 24% nas vendas físicas. Então, também, como eu falei, o dólar ajuda também no faturamento gerado da empresa. Foi autorizado o pagamento do benefício do Garantia Safra a 38 mil agricultores familiares de 56 municípios dos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O repasse será feito ainda neste mês. Serão R$ 850,00 por trabalhador pagos em cinco parcelas. O benefício é destinado a agricultores familiares que perderam a safra por motivo de seca ou excesso de chuvas. E a agricultura familiar terá na safra deste ano R$ 7 bilhões. E a ideia é investir cada vez mais neste setor, que representa 70% do que é consumido pelos brasileiros. Quase meio dia e o Alisson já terminou o trabalho na SEASA do Distrito Federal. Mas o serviço começa bem mais cedo, por volta das duas horas da manhã. Ele vendeu 25 caixas de morango e 32 de repolho. O agricultor vive com a família em uma chácara de 5 hectares em um assentamento em Braslândia, no Distrito Federal. São pelo menos 10 pessoas vivendo da agricultura familiar na propriedade. E a produção é financiada por meio de programas do governo federal. Para plantar qualquer coisinha o custo é bem alto. Se não tiver uma ajuda de ninguém, você não tem nem de onde tirar, né? Aí o financiamento é super importante para nós lá. Com os recursos do programa Mais Alimentos, a família do Alisson comprou este carro, que é usado todos os dias para levar a produção da chácara até as feiras. Só aqui no SEASA de Brasília, são três vezes por semana. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, até dezembro o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, já liberou R$ 13 bilhões para a safra deste ano. Foram mais de 950 mil contratos. Para a safra 2015 e 2016, são R$ 29 bilhões para a agricultura familiar, 20% a mais do que foi destinado para a safra passada. A agricultura familiar representa mais de 70% da produção de alimentos no Brasil. Segundo o presidente da SEASA Distrito Federal, entre 30% e 40% do que é vendido no local vem de pequenos produtores. Nós temos incentivo de benefícios nas taxas de manutenção do espaço, que produtores têm até 75% de desconto no que ele pagaria. E temos a Ematec dando assistência na questão de padronização, de classificação do produto, preparando ele para essa comercialização do SEASA hoje. O Programa Mais Alimentos, que financia a aquisição de máquinas e equipamentos para pequenos produtores, disponibilizou R$ 7 bilhões para a safra deste ano. O nosso objetivo, agora mais para 2016, é ampliarmos os recursos da compra, da compra direta, ampliarmos o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, para garantirmos às agricultoras e agricultores familiares uma garantia de preço. Nós avançamos também no cooperativismo, com o Programa Mais Gestão, e vamos continuar ampliando em 2016. Avançamos no Programa da Compra Direta, quando nós lançamos o Plano Safra, a presidenta Dilma assinou um decreto determinando que todos os órgãos do governo federal comprem pelo menos 30% do seu consumo de alimentos da agricultura familiar. Em 2014, cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas que vivem em áreas urbanas passaram a ter acesso à água encanada e 3 milhões e meio de habitantes à coleta de esgoto. Os dados fazem parte do Diagnóstico de Saneamento no Brasil, divulgado hoje pelo Ministério das Cidades. Mais de 93% dos moradores de áreas urbanas tinham água encanada em 2014. Eram 156 milhões e 400 mil brasileiros que abriam a torneira e tinham água de qualidade todos os dias. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, divulgados nesta terça-feira, revelam que em 2014, 57,6% dos brasileiros que moravam em cidades eram atendidos por redes de coleta de esgoto. Também em 2014, mais de 3 milhões e meio de habitantes foram incluídos nesse serviço e cerca de 2 milhões e 400 mil tiveram acesso à água encanada. De acordo com as normas que regulam o setor, a responsabilidade por oferecer saneamento básico aos brasileiros é dos municípios. O governo federal atua apenas de forma complementar, com pesquisas e investimentos, por exemplo. Mesmo assim, dos cerca de 12 bilhões e 200 milhões de reais investidos em saneamento básico em 2014, cerca de 11 bilhões e 400 milhões de reais vieram do governo federal. O governo federal tem uma capacidade, ele tem uma competência supletiva. E ele tem exercitado essa capacidade supletiva através dos financiamentos de assistência técnica, de estudos e de desenvolvimento institucional, incentivo à gestão, diminuição de perdas. Ele tem trabalhado nessas áreas. Desde 2013, o Brasil conta com o Plano Nacional de Saneamento Básico, que tem como meta ofertar água encanada a todos os brasileiros até 2023 e atender até 2033 mais de 90% com rede de esgoto. O que nós temos que fazer é não deixar faltar recursos, buscar tecnologias mais econômicas e mais eficientes. Temos que procurar inovação tecnológica, temos que criar condições rápidas de licitação. Então, esses são, acho que na minha opinião, os pontos fundamentais para você avançar rapidamente no trabalho. É, e desde 2007, mais de 104 bilhões de reais foram investidos em saneamento básico pelo governo federal. Para este ano, 8 bilhões de reais foram reservados para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. O Distrito Federal foi projetado para abrigar 500 mil habitantes, mas hoje possui cinco vezes mais. Entre as demandas do aumento da população está o de consumo de água. Mesmo operando com boa margem de segurança, a produção no Distrito Federal e em torno vai ganhar reforço com a construção do sistema produtor de água Corumbassu, que está em obras em Valparaíso de Goiás. É um reforço a mais para que não venhamos ter acionamento de água, falta d'água. Depois de concluído, o sistema terá capacidade para produzir 5,6 metros cúbicos de água por segundo. Para se terem uma ideia do que isso representa, a produção total de água hoje no Distrito Federal é de 9,5 metros cúbicos de água por segundo. O aumento na oferta será de quase 60%. A obra começou no ano passado e está quase na metade. A primeira etapa, já contratada por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, é executada pelos governos do Distrito Federal e de Goiás. Metade da água produzida aqui vai para o Distrito Federal e a outra parte para quatro municípios goianos. O total de investimentos é de mais de 300 milhões de reais. Estima-se que essa obra vai atender em torno de um milhão e meio a dois milhões de pessoas, tanto no Distrito Federal quanto em torno do Distrito Federal. E a construção do sistema produtor de água em Valparaíso de Goiás também gera emprego na região. Entre empregos diretos e indiretos, em torno de 300 pessoas estão sendo admitidas aqui. O governo federal repassou mais de 104 bilhões de reais para investimento em saneamento básico entre 2007 e 2015. No período, foram concluídas 1.058 obras em todo o país e atendidas cerca de 50 milhões de pessoas. Só no ano passado, foram entregues 261 obras e liberados cerca de 4 bilhões de reais. Para este ano, o Ministério das Cidades disponibiliza 8 bilhões de reais. Devem ser firmados 141 contratos entre União, Estados e Municípios. Os candidatos selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos têm até quinta-feira, dia 18, para comprovar os dados apresentados na ficha de inscrição. O prazo começou a contar na última sexta-feira. Se o estudante não for aprovado em nenhuma das duas chamadas, poderá registrar que tem interesse em participar da lista de espera. A data para se inscrever vai de 26 a 29 de fevereiro. Nesta edição do Prouni, foram ofertadas mais de 203 mil bolsas de estudo em universidades particulares. Todas as informações estão no site prouni.mec.gov.br. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho